Tá todo mundo louco aqui, é, hoje a gente tá conversando sobre loucos por Jesus e a galera tá participando, a Thalita Alisson se zenando, tá dizendo aqui, olha, as pessoas ao meu redor me acham louca por seguir a Jesus Cristo, então eu sim, sou louca mesmo por Jesus, mando um abraço pra Ferraz de Vasconcelos em São Paulo, um beijo pra todo mundo que tá participando, mandando também mensagens aqui através do WhatsApp, celularzinho tá quase explodindo aqui. Tá explodindo aqui, o nosso fez também. Não sei se ele vai aguentar até o final do programa não. O fez também, a Alga Barbosa, ela fala o seguinte, sou louca por Jesus, não tem nada que se compare com esse amor, ele preenche tudo, mande um beijo pra mim, um beijo pra mim e amo essa programação, eu gosto muito da conexão, viu Bento? Muito bem, muito bem, 81567416, 9, 81567416 é o nosso número aqui do WhatsApp, tá aparecendo aí na sua tela, o nosso DDD é o 12, 981567416. Olha só, tem música aqui pra você no Conexão Jovem, aliás, Laura Morena, que tava aqui com a gente, né? Exatamente, lançamento da gravadora Novo Tempo, novo DVD, tá maravilhoso. Ah, muito bom, muito bom mesmo. Um beijo pra Laura, a Laura participou com a gente aqui num programa falando sobre relacionamentos, mas agora ela canta. Cansei da minha vida de ilusão Cansei de machucar o meu coração Vou entregar as mãos de quem o criou Pois sou curado sempre Que a ele eu vou Com minha própria história E a pude aprender Encontro força Assim de te depender Se eu me faço Forte Caio ao chão Sou sustentado Sempre Por tuas mãos Coração Coração Quando longe de casa Pulsa sem direção Coração Coração Quando junto a Cristo Pulsa como canção E quando os caminhos Posso escolher Eu corro sempre a Cristo Eu quero poder Com o coração aberto Fico a orar E a resposta E a resposta chega E a resposta chega Pra comportar Coração Coração Quando longe de casa Pulsa sem direção Coração 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 Quando junto a Cristo Pulsa como canção Coração 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 Deus é o meu coração, Senhor Cansei da minha vida de ilusão Cansei de machucar o meu coração Vou entregar as mãos de quem eu criou Pois sou curado sempre Que a Ele eu vou Muito legal, Laura Morena cantando pra gente aqui hoje no programa Conexão Quero ler uma mensagem rapidinho da Lara Silva Que é do projeto Missão Geração 148, 148 Ela falou o seguinte Vocês são o máximo, Geração 148 de Romanos 14, 8 Explicando pra mim que não sabia o que era o projeto Enfim, ela escreve um versículo da Bíblia que eu achei fantástico Tem a ver o Paulo que escreveu, né, Cartas a Romanos Fala o seguinte Pois se vivemos, para o Senhor vivemos Se morremos, para o Senhor morremos De sorte que, quer vivamos, quer morramos Somos do Senhor Eu volto no programa sobre esse projeto Olha só, já fica a dica de pauta aqui para o programa Conexão Mas tem tudo a ver com, eu acho que esse texto dela Eu acho que é o texto base do projeto Geração 148 É fantástico, muito legal, tem a ver com a sua história também Exatamente Agora, João, você contou todo aqui o seu testemunho Você foi batizado, foi o pastor Luiz que te batizou? Não, foi o pastor Fernando Iglesias Foi o pastor Fernando Iglesias Você e a sua esposa se batizaram? Ele fez o nosso batismo Nós nos batizamos no mesmo dia E ele fez o nosso casamento também Olha só, completa, hein? Pessoa bem especial pra gente Agora, João, como é que está a sua vida hoje? Quem é o João? O que o João faz? Com o que o João trabalha? Então, eu me casei há um ano e seis meses Eu trabalho como personal trainer hoje E continuo os meus estudos também E agora eu levo essa vida Tenho o trabalho na igreja também A gente tem um ministério na igreja Chama Ministério Dorcas Que é um ministério onde a gente se reúne pra levar lanches, roupas aos moradores de rua Ah, que legal Mas na verdade, esses lanches, essas roupas É, na verdade, uma forma de um contato Pra conversar, orar com essas pessoas Convidá-las pra ir até a igreja E a gente tá desenvolvendo o nosso trabalho na igreja também E seguindo a vida ao lado de Cristo aí Tá discipulado, né? Exatamente É, só serve quem é feliz João é feliz, encontrou Jesus Cristo E hoje ele serve, né? Serve pessoas Pastor, tem muitos jovens que falam assim Ah, eu conheço Jesus, pastor Eu já nasci na igreja Sou cristão Meu pai, minha mãe Tá tudo bem Mas eu não sinto esse negócio que vocês estão falando aí Loucos por Jesus Eu não sinto essa coisa fervilhando no meu coração Eu não sinto Como é que eu sinto isso, pastor? Muitas vezes o jovem tem uma ideia assim De que ele precisa sentir alguma coisa Pra poder servir Jesus Algo sobrenatural Algo sobrenatural, assim O que aconteceu na experiência minha e do João Não é algo sobrenatural Mas é uma convicção É uma decisão que a gente tomou Depois que a gente conheceu Jesus Eu e ele, a gente era do mundo E viemos pra Cristo E quando você foi do mundo Você experimentou aquilo tudo que era ruim E quando você vem pra Cristo Você fala assim Eu quero ir pro caminho completamente diferente A vida realmente muda E todo mundo vê isso Mas tem pessoas que já estão na igreja E que a vida dela já é boa E que ele não tem que fazer uma mudança Drástica O que ele precisa é conhecer Jesus Mais profundamente E às vezes O que ele precisa Pra sentir isso que a gente sente Talvez ser mais apaixonado por Cristo Talvez seja entrar numa aventura com Jesus Como é que é isso? Às vezes Decidir, por exemplo Ser um missionário Ir pra uma missão E fazer um trabalho pra Cristo Que dependa somente dela E de Cristo E então ele vai sentir a presença de Cristo O tempo inteiro do lado dele Quando eu era jovem Eu saia pra comportagem Comportagem é um bom lugar Não era jovem não Rumo isso aí Rumo aí Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje Sendo um pouquinho mais novo Um pouquinho mais novo Eu fui pra comportagem Com uns amigos E a gente passou de rua em rua O que é comportagem? Comportagem é uma venda de livros Pra poder sustentar a escola Entendeu? A gente fazia isso É um programa da igreja Programa da igreja A gente ia batia de porta em porta E cada casa que a gente entrava A gente orava com as pessoas Falávamos pra elas de Jesus No final da rua Quando acabou a rua A mulher virou pra mim E falou assim Eu não sei se foram vocês Mas minhas vizinhas me contaram Que passou dois anjos na casa delas E que a vida delas Que aquele dia delas Ficou maravilhoso Depois que eles passaram ali Naquele dia eu senti Que Jesus estava do meu lado Me ajudando, me guiando Me mostrando qual era o caminho Então tem muita gente Que às vezes fala assim Eu não sinto nada por Jesus Porque nunca teve uma experiência Nunca aceitou o chamado dele Pra servir Quando você aceitar o chamado de Cristo Pra servir Talvez você tenha uma experiência Diferente com Jesus É isso aí João? É E eu queria complementar Uma coisa Quando o Cristo Transforma a sua vida Te chama Ele não quer uma juventude Ele não quer que você seja Um jovem religioso Ele quer que você seja Um cristão Isso é muito legal Ser religioso É diferente de ser espiritual Ser religioso É diferente de ser cristão Muitas vezes você pode estar Naquele formalismo Todo sábado Na igreja Levando a sua vida normal Porém O ser cristão Vai além disso Vai além disso Muito além Tem gente que fala assim Por que você não guarda o sábado? Ah porque a igreja diz Porque o pastor mandou Você tem que ter a convicção De que você faz isso Porque você ama Jesus Porque você é louco por Jesus As pessoas Às vezes me perguntam assim Fábio Por que você não come carne de porco? Eu já vi muita gente Respondendo Essa pergunta Ah não como carne de porco Porque faz mal Para a saúde Não eu não como carne de porco Porque Jesus falou Que não é para comer Porque a Bíblia está dizendo Claramente que não é para fazer isso E depois da metade do caminho Eu descubro que também Faz mal para a minha saúde Mas o motivo real É porque eu amo Jesus E depois que eu conheci Qualquer coisa Que ele pede para mim fazer Eu faço Porque eu vivo uma vida Para fazer a vontade dele É interessante o ponto Que você tocou De entrar numa aventura Com Jesus Porque hoje em dia A gente tem trabalhado Muito nisso A gente tem o pastor O nosso pastor Você é o pastor da nossa igreja Também aqui Juntamente com o pastor Ezequias E o pastor Pablo Que estava anteriormente Sempre a tecla era Discipulado Eu acho que o discipulado Ele vai ser assim O combustível Que vai manter o cristão vivo Até o final Manter o cristão ativo Porque quando você se envolve Ou fazendo um projeto Como o Dorcas Ou o projeto geração 148 148 Da galera aí Ou o Porduca Que tem em São Paulo Vários deles Vários projetos Que você pode se envolver Isso vai te manter ativo Isso é que vai te dar um sentido Você vai sentir Que Jesus está do seu lado Você pode de repente Nem sentir uma força Extraordinária Algo sobrenatural Mas você vai sentir Uma paz Você vai sentir Um real sentido Do que é ser cristão Porque ser cristão Não é ir na igreja Não é ser religioso Ser cristão É um envolvimento na missão Chapolin Isso que você está falando Faz muito sentido De todos os apóstolos Acho que o mais louco Por Cristo Era Paulo Paulo foi aquele Que falou assim Nós somos loucos Por causa de Cristo E vós sabeis em Cristo Nós fracos e vós fortes Vós nobres e nós desprezíveis Até a presente hora Sofremos fome Sede e nudez E somos bofeteados O João já sofreu isso E nós E não temos morada certa Nos afatigamos Trabalhamos com Com as nossas próprias mãos Quando injuriados Bem dizemos Quando perseguimos Suportamos Ele já passou por um monte de coisa Por causa de Cristo Paulo era realmente louco por Jesus Só que ele foi aquele que disse assim Ai de mim Se eu não pregar o Evangelho Exatamente O que ele estava querendo dizer Que se ele não testemunhasse de Jesus A vida espiritual dele ia morrer Água parada Apodrece Ferro parado Enferruja E vida espiritual Que não testemunha Morre Até porque eu acho que é uma consequência natural Você Experimenta de uma boa comida Você vai querer que todo mundo experimente junto com você Tudo que é bom Que você vê Repartilhar, repartir Não tem É algo natural Tem que repartir com outras pessoas É algo natural Que texto você leu aí, pastor? 1 Coríntios 4, verso 10 1 Coríntios 4, verso 10 10, 11, 12 Tá ok E eu já leio outro aqui Também está em 1 Coríntios Só que esse está no versículo 1 Capítulo 23 Mas nós anunciamos o Cristo crucificado Uma mensagem que para os judeus é ofensa E para os não judeus é loucura É verdade É o que está escrito aí Em 1 Coríntios 1, versículo 23 Agora João, olha para essa câmera aqui E deixa uma mensagem para o jovem Que está lá em casa Sentado no sofazão E falando assim Eu quero seguir o caminho que o João seguiu Sabe? Eu estou querendo isso Eu queria experimentar pelo menos Eu queria experimentar esse negócio João Os jovens são seus Então, na verdade, meu querido Eu desafio você A fazer um pensamento assim básico Se essas pessoas Assim como eu Num nível menor Você vê diversas pessoas Que largam Fortunas Que largam carreiras Que mudam completamente O rumo da sua vida Por algo Eu desafio você a pensar Mas o que que tem? O que que fez? O que que tem de tão bom assim? Que esse cara largou tudo O que? Eu desafio você A pensar dessa maneira E ir atrás Ir atrás desse Deus Porque Na verdade No final das contas A gente vê o que? Que o ilusório É tudo aquilo que a gente vê É fama É carro É dinheiro Isso é a ilusão E nós Nós temos que nos focarmos Naquilo que A gente não vê O nosso foco tem que estar aí Porque Tudo que a gente vê Não passa de tolice Na minha opinião Então, meu amigo Vale muito a pena Vale muito a pena Buscar esse Deus Busca O que você vai achar Busca Ele não vai virar as costas Para você Jamais Esse Deus de amor Eu não tenho palavras Para explicar Hoje Para você valeu a pena? Muito Eu não tenho palavras Para explicar Como eu sou grato Como Deus transformou A minha vida A vida da minha esposa Como Ele está fazendo A transformação Através da gente Aonde quer que a gente chegue E é o O meu maior objetivo Hoje O meu maior Meu maior alvo É a coroa Uma coroa só Antes era medalha Agora é uma coroa Coroa da vida eterna Antes era o cinturão Agora é uma coroa Coroa incorruptível Muito bem João Eu agradeço demais A sua participação Eu que agradeço A sua história Me comoveu Obrigada mesmo A gente vai continuar Uma conversa Que surgem mais oportunidades De você estar aqui Com a gente Testemunhando Desse Deus vivo Desse Deus maravilhoso Que transforma a vida Pastor Fábio Eu que agradeço Bianca Não precisa nem falar nada Obrigada É um prazer Logo logo Você está de volta Um beijo para você Logo mais No Metáforas Urbanas Voltou alguns abraços Eu posso terminar Manda Manda João Abraço para o Lobão Pastor Adriano Pessoal da Bandinha DCC Todo mundo Valeu Um abraço Um abração Para a galera Lá de Curitiba E Chapolin Até o próximo Até o próximo Vou precisar De ajuda sua Que eu estou sofrendo Bullying Depois a gente conversa Tá bom Legal E você aí de casa Que fez acontecer Sempre Que faz acontecer Sempre Conexão Jovem Um beijo Olha Você nasceu Para fazer Deus sorrir Que você dê motivos O suficiente Para agradar A esse Deus Até a próxima Tchau